Quartos anos, tudo bem com vocês? Tia Anitta aqui pra fazer uma aula de matemática, tá? Na página 238, onde nós iniciaremos a classificação dos polígonos, ok? Então, gente, polígonos, né, nós já vimos aí, são formas com segmentos de retas, tá? É uma superfície contínua, tá bom? Então, aqui, ó, ele tem retas, tá vendo? Vejam aqui, certo? Então, essas retas são chamadas, né, de arestas, que são seus lados, tá? E cada encontro de aresta se chama vértice, tá bom? É que eu fiz uma reforma na minha apostila aqui, por isso que tá apagado o nome vértice, tá? Então, pessoal, o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos classificar, né, classificar cada um deles, cada um dos polígonos, de acordo com a quantidade de lados e de vértices que cada um tem, tá? Então, olha só, aqui nós temos, nesse amarelo, um triângulo. Esse triângulo, ele tem quantos lados e vértices? Três, olha só, um, dois, três. E quantas pontinhas ele tem? Também três. Por isso que ele é chamado de triângulo, ó, tri, tá? Lembra do Brasil? Tri campeão, quando a gente, quando a pessoa ganha três vezes, certo? E o triângulo também, porque ele tem três ângulos, tá? Esse trapézio aqui, esse trapézio, ele tem um, dois, três, quatro lados e quatro ângulos, quatro vértices, né? Então, aqui tem um número aqui. E como ele se chama? Quadrilátero. O pentágono, olha só, ele tem cinco lados, cinco vértices, por isso ele se chama pentágono, né? Quando o Brasil ganha, pentacampeão. Quando eu ganho cinco vezes, eu sou pentacampeã, certo? O que tem seis lados e seis vértices é chamado de hexágono. Vocês têm que guardar esses nomes, hein, galera? O que tem sete lados e sete vértices é chamado de heptágono, certo? O que tem oito lados e oito vértices é chamado de octógono. O que tem nove lados e nove vértices é chamado de eneágono. Difícil, né? E o que tem dez lados e dez vértices é chamado de decagono. Uns nomes meio estranhos, né, galera? Depois de ter classificado todos eles e entender aqui, nós vamos fazer este. Mas para realizar esta atividade aqui, nós precisaremos fazer o seguinte, tá? Depois eu vou dar continuidade lá no computador para vocês, tá? Nos slides da tia, tá certo? Então, olha só o que vocês vão fazer, né? Vocês vão prestar atenção aqui no que a tia Aninha vai fazer com vocês, tá? No exercício, está pedindo para a gente representar um polígono de três lados. Ah, meu Deus, como eu sei um polígono de três lados. Então, nós vimos lá naquela tabela que nós podemos representar ele em forma de triângulo, né? Ah, tia, mas eu não sei fazer um triângulo. Olha só, eu consigo fazer um triângulo assim. Não consigo? Eu consigo fazer um triângulo... Assim. Não consigo? O que vocês vão fazer? Vocês prestem atenção aqui em como a tia fez para poder desenhar aqui, certo? Vamos tentar fazer a mão mesmo? Ó, letra A. Ele quer um polígono de três lados. Então, eu posso desenhar aqui um triângulo. Muito bem. Deixa eu fazer assim. O arame atrapalha um pouquinho, né, gente? Olha só, saiu o meu triângulo. Façam ainda o de vocês também, tá? Depois vocês podem colorir. Vou pintar de vermelho para vocês poderem observar melhor. Olha só. Olha só. Certo? Agora, ele quer dois polígonos diferentes de quatro lados. Então, vamos ver se a gente consegue fazer um de quatro lados. Um... Um, dois, três, quatro, cinco. Ó, esse tem cinco. Deixa eu tirar aqui. Aê! Consegui fazer um... Um de quatro lados. E nós podemos fazer outro de quatro lados, né? Olha só. Aqui tem dois. Então, a letra B, dois polígonos de quatro lados. Olha só. Um. E outro. Então, vou pintar das cores que eu usei o elástico, ó. Vermelho. E agora, o azul. Vou fazer com o azul também. Vou colorir o quadrado, tá bom? Vamos pegar o azul. Vamos fazendo um de vocês aí também, ok? Ok? Olha só. Então, aqui nós temos dois polígonos de quatro lados, certo? Agora, a letra C. Três polígonos de cinco lados. Ah, naquela hora eu tinha feito um de cinco, né, gente? Ó. Um de cinco aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Certo? Mais dois, né? Deixa eu ver aqui. Ah, ele pode ser de qualquer forma, né? Desde que tenha cinco lados. Um, dois, três, quatro. Opa. Um, dois, três, quatro. Cinco lados, ó. Esse também. Vou fazer um verde, galera. Um terceiro. Em verde. Quero fazer uma casinha. Fui morar numa casinha. Um, dois, três, quatro, cinco. Olha só que bacana, né? Então, vou tentar desenhar esse aqui, ó. Que é o mais difícil. Que eu fiz. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Aqui. Assim. Uma casinha. Agora, esse. Aqui. Aqui. Aí, ele desce lá embaixo. Aí, ele desce aqui. E aqui. Então, vamos lá. Esse daqui foi de vermelho. Eu sou uma beleza na pintura, viu, galera? Ah, é muito gostoso fazer esse tipo de atividade. Eu gosto de geometria. Esse daqui é em verde. Deixa eu achar um verde aqui pra gente. Pra ficar bem legal. Viu? Ó, verde. Pra ficar igual. E agora, o azul. Olha aí. Tá? Então, vai ficar desta forma. Agora, o D. A letra D. Se vocês fizerem tudo bonitinho assim, Vão caber todos, tá? Um polígono de seis lados. Um hexágono. Né? Então, vamos lá. Eu vou fazer com o verde. Deixa eu tirar o azul e o vermelho. Eu vou fazer com o verde. Então, peraí. Vamos ver aqui. Dois. Né? Três. 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 Será que eu consegui fazer? Seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Olha aqui. Consegui. Né? Ele tem seis lados. Então, nós vamos desenhá-lo aqui também. Vamos ver como vai ficar. Assim. Assim. Como se fosse uma pipa, né, gente? E aí, nós pintamos também de verde. De verde. Deixa eu escolher um verde escuro aqui. Olha só que legal que ficou esse. Tá? E por último, a letra E. Um polígono de oito lados. Meu Deus, vou fazer de azul. Vamos ver aqui o que vai dar. Um. Dois. Quatro. Vamos fazer quatro aqui. Um, dois, três, quatro. Dois, quatro, cinco, seis. Um. Ah, meu Deus. Um, dois, três. Quatro, cinco, seis. Seis ainda, gente. Um, dois. Vamos ver se a gente consegue fazer mais um lado aqui, assim. Aqui. Nossa, que difícil. Vamos lá. Aqui. Vamos começar de novo. Aqui. Aqui. Vocês estão achando que é fácil? Não é. Não é. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Falta um. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Conseguimos um de oito. Um octógono. Eu podia fazer igual aquele? Poderia, mas eu posso criar? Eu também posso criar. Tá? Então, ele vai ficar assim, ó. Aqui. Depois pra baixo. Pra cima. Um pouquinho pra baixo. Pra lá. Pra cá. Pra cá e pra cá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito. Então, nós vamos pintar de azul. Um, dois, três, quatro. Quatro lados até agora. Cinco, seis, sete, oito. Oito. Perfeito. Perfeito. Parece a planta de uma casa, ó. Certo, meus amores? Conseguiu fazer? Então, agora a gente vai pro próximo atividade. Tá? Então, você agora fez aí no seu, na sua malha quadriculada. Então, agora chegou a hora da gente nomear estes polígonos, tá? Nomear e fazer. Então, o que que nós vamos fazer? Nós vamos olhar quantos lados tem, quantos vértices tem e como ele se chama. Então, vamos lá. Quantos lados? Um, dois, três, quatro. Então, se ele tem quatro lados, ele tem que ter quatro vértices. Um, dois, três, quatro. Como que ele chama? Quadri... Opa. Quadrilátero. Quadrilátero. E esse? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Ele é o... Hezágono. Certo? A estrela. Então, se ele tem seis lados, eles tem seis vértices, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez lados, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez vértices. Como ele chama? Deca-go-no. Deca-go-no. Esse? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito, oito lados. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Então, esse é o octógono. O octógono. Este? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete lados. Certo? E um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete ângulos. Sete vértices. Chamada de... E-pi-ta-go-no. Nossa, que nome, hein, gente? E o último. Um, dois, três, quatro, cinco lados. E quantos vértices? Um, dois, três, quatro, cinco também. Como que eu classifico ele? Como? P-EN-TA-G-O-NO. Certo? E agora eu vou lançar um desafio. Descubra aí pra tia como que chama um polígono que tem mil lados. Gente, será que existe isso? Vocês já viram? Nossa, eu tenho que pesquisar aí, né? Então, pesquisa aí e responde aqui embaixo. Tá bom? Vou deixar pra vocês esse daí. E o que que vocês farão, então, pra cá? Lição de casa. Esse que você vai continuar com linhas curvas aqui, conforme foi iniciado. Tá? A letra A, olha só, ele já tá em vermelho e você vai continuar. A letra B, a letra C, a letra D. E aí, você vai criar a sua sequência parecida com essas aqui de cima. Tá bom? Então, ó, capricha aí. Ah, e tem mais um. Represente na malha quadriculada um triângulo, um quadrilátero, um pentágono, um hexágono e um octógono. É só desenhar como a gente já desenhou utilizando esse daqui. Tá bom? O geoplano. Esse material se chama geoplano. Tá certo? Então, façam aí e na próxima aula a gente já vem corrigindo. Tá certo? Um beijo pra você e até a próxima aula.